Daí, beleza? Eu sou o Velberã e estou aqui hoje com a minha lista dos 5 jogos antigos que eu acho que mereciam uma continuação nos dias de hoje. A gente está vendo uma onda muito legal de franquias antigas que estão ganhando continuações com cara de jogo antigo mesmo, com aquela mesma pegada dos anos 80, 90, só que aproveitando um pouco das tecnologias modernas. Tivemos, por exemplo, Mega Man, Ghosts and Goblins, Streets of Rage ganhando continuações de muito sucesso e recentemente anunciaram uma sequência, mais ou menos, para as tartarugas ninja lá daquele estilo antigão. Mas o que mais que a gente tem de antigo que poderia ter uma continuação de peso hoje em dia? Essa lista que eu preparei não é exatamente baseada em nostalgia, nos jogos que eu gosto mais, eu gostaria de ver novamente aqui, mas sim algumas séries que foram encerradas de uma maneira não muito legal, meio mal resolvida, e que se voltasse hoje, voltariam com um peso enorme. Por isso, eu acho que não só eu gostaria que tivesse essas continuações, como eu também acho que elas são muito necessárias. O primeiro aqui da minha lista, então, vai para Final Fight, que foi um divisor de águas no que se diz respeito a jogos de beating up, que começaram lá principalmente com o Double Dragon, mas foi no Final Fight que esse jogo se tornou uma febre lá no comecinho dos anos 90. O primeiro jogo de arcade era incrível, um monte de inimigos na tela, muita ação rolando mesmo, um ritmo sensacional, e quando ele foi para os videogames, ele perdeu muito desse ritmo, porque os consoles da época não aguentavam ter tantos inimigos assim na tela, mas teve sequências legais lá para o Super Nintendo, Final Fight 2 e principalmente Final Fight 3, ele tinha os ataques especiais, strikes muito bem definidos, então foram sequências bacanas aí. Depois, o Final Fight começou a integrar a lore do Street Fighter. Na verdade, o primeiro Final Fight era para ser uma sequência do primeiro Street Fighter, uma coisa que eu contei aí nos vídeos passados. Primeiro apareceu o Guy, depois apareceu o Cody, preso, mais tarde apareceu a Poison, o Hugo, o Hagar aparecia lá nas histórias também, tivemos a Lucy, então os personagens do Final Fight começaram a ganhar uma casa no Street Fighter. E a franquia Final Fight mesmo teve um fim um tanto quanto triste, que foi com o Final Fight Streetwise, uma tentativa de fazer um Final Fight meio de mundo aberto, pegando aquela vibe que tinha lá na geração do Playstation 2, mas uma história muito estranha, eles colocaram o Guy como um vilão, justo o Guy, o maior justiceiro do Final Fight, tinha os botaram como vilão do jogo, e tinha aqueles zumbis esquisitos lá, que pessoas ficavam viciadas em luta e ficavam se comportando que nem zumbi. Foi um jogo bem esquisito, teve até alguma outra pessoa lá que gostou, mas a franquia mesmo acabou lá. O negócio foi tão zoado que a Capcom ignorou esse jogo completamente da timeline do seu universo, então ele não é um jogo canônico, hoje em dia a gente não tem uma continuação de verdade para o Final Fight. Eu particularmente acho que ficaria muito interessante um jogo novo dessa série, porque ele poderia mesclar aquela jogabilidade que a gente teve no Final Fight 3, só que com o mesmo dinamismo do Final Fight 1 de fliperama com as tecnologias que a gente tem hoje. Fora que a própria história do jogo ficaria muito interessante, agora que o prefeito de Metro City não é mais o Hagar, sim o Cold. Eles poderiam inclusive colocar o mestre do Gai, o Zeko, no meio do jogo, que ficaria muito interessante, e esse novo Final Fight, um Final Fight 4 aí, poderia também servir de ponte para o Capitão Comando. Para quem não sabe, Capitão Comando se passa no futuro do Final Fight, e mais para o futuro ainda a gente vai ver outros jogos, como o Strider. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre todo o universo Capcom, um vídeo meio especulativo, mas muita coisa lá é oficializado pela Capcom, e a gente tem um futuro do universo da produtora, mas a gente não tem um jogo para ligar essas duas coisas. Poderia vir aí um Final Fight bem raiz, bem frenético, como os antigão, e evoluindo um pouco a história dessa franquia, que fez muito aí para os beating ups. O segundo jogo dessa lista também é um de andar e socar, mas dessa vez com espada e magia, justamente por isso eu digo que esse é o bisavô dos jogos The Heck and Slash, que é o Golden Axe. Saiu primeiro para o fliperama, também desenvolvido pela SEGA, e foi um dos jogos principais no lançamento do Mega Drive. O port ficou muito bom, depois ele ganhou algumas sequências para o Mega Drive, que ficaram legais também, e muita gente só conhece os jogos do Golden Axe no Mega Drive, mas na verdade, lá no finalzinho dos anos 80, para o comecinho dos anos 90, foi uma franquia bem prolífera da produtora, ganhando jogos para o Game Gear, ganhou o jogo para o Master System, mais dois jogos muito bons para o fliperama, e é um universo bem interessante da SEGA, que acabou ficando de lado, depois que a moda dos bárbaros passou. A SEGA até tentou fazer um remake do primeiro jogo para o Playstation 2, com um remake de qualidade meio duvidosa, uns tempos atrás, ainda na geração do Playstation 3, fazer um novo Golden Axe, mais ou menos na jogabilidade antiga, só que com gráficos 3D, que exploraria bastante a violência, bem nos esquemas do God of War e outros jogos que faziam sucesso na sétima geração, mas o jogo ficou só no protótipo mesmo e nunca foi finalizado. O que a gente teve de Golden Axe, então, foi o Beast Riders, que saiu para o PS3 e o Xbox 360, também querendo pegar carona no sucesso de God of War, mas esse daí ficou todo atrapalhado. É um jogo cheio de boas intenções, a gente vê que até que tinha algumas ideias legais nela, mas não terminaram o jogo da forma que deveria, ele ficou todo zoado, com jogabilidade repetitiva, uma câmera criminosa que eu mesmo vomitei jogando esse jogo. Quem é das antigas, assistiu as minhas lives das antigas, pode contar essa história nos comentários, eu nem vou falar sobre essa história aí. Mas acabou assim a franquia Golden Axe, com aquele, sabe, aquele gostinho amargo na boca, de que ele não foi, não teve justiça com ele no encerramento da sua franquia. Enquanto várias outras franquias boas da SEGA, lá das antigas, né, acabaram, né, não receberam continuação, mas beleza, os jogos que eles tiveram lá foi tudo bacana. O Golden Axe não foi bem assim, ele teve os jogos antigos deles lá, que foram legais, mas aí o que saiu depois foi bomba atrás de bomba, então a franquia acabou com... de um jeito muito triste pra quem é fã deles. Uma nova sequência para o Golden Axe, na verdade, poderia acontecer em vários tempos diferentes, já que na própria franquia lá, ele contou vários períodos diferentes da história dos personagens, então, daria até pra escolher entre os personagens clássicos lá dos dois primeiros jogos de Mega Drive, da segunda geração, que já foi do Golden Axe 3, ou então dos filhos deles que apareceram no jogo de luta mais pra frente. Daria, inclusive, para fazer uma pré-sequência ou prequela, dependendo aí de como que você gosta de chamar, falando como que o Dead Adler, o vilãozão da série, conseguiu o Golden Axe, o Machado de Ouro, pela primeira vez. Inclusive, tem um jogo feito por fãs que contou essa história, mas aí é fanfic, né? A SEGA poderia fazer algo do tipo assim, de maneira oficial. E com os recursos que a gente tem hoje, eles poderiam colocar bastante personagens bem diversificados e principalmente bastante montarias diversificadas, com gameplays diferentes para cada uma delas. As magias, claro, com os potinhos seriam bem interessantes, mas nada impediria que eles fizessem um esquema de evolução também dos personagens durante o gameplay. Aquele lance de quanto mais pontos você ganha, mais forte o teu personagem também fica, podendo talvez aí desbloquear alguns ataques extras, mais ou menos como a gente viu em alguns hack and slash, estilo clássico recente, que a gente, recente entre aspas, né? Que os jogos já tem 10 anos aí. Como o Castle Crushers. Tem muito que poderia ser feito com o Golden Axe hoje em dia, se uma produtora como o Dotemo, né? Que fez o Streets of Rage 4 e tá fazendo agora o Tartarugas Ninja, pegasse esse jogo, eles conseguiriam fazer algo incrível mesmo pra dar um final digno para o Golden Axe. Era isso que eu queria ver. O terceiro jogo dessa lista é o Super Mario RPG. E aí alguns de vocês vão olhar assim, mas Velberan, tem sequência para o Mario RPG? E eu falo, não exatamente. O Mario RPG que eu tô falando é aquele lá do Super Nintendo. Depois, a Nintendo até pegou um pouco daquele gameplay e fez outro jogo de Mario RPG para os portáteis, que ficou bem bacana, por sinal, né? Era o Mario, o Luigi, os bebezinhos e tal. Mas o Mario RPG, aquele lá do Super Nintendo, não teve sequência. E o que aconteceu com esse jogo? Na verdade, aconteceu que ele foi produzido pela Squaresoft, que era considerada a deusa do RPG japonês naquela época. E fez a sua casa na Nintendo mesmo. Foi lá que eles publicaram seu primeiro grande sucesso, foi o primeiro Final Fantasy, e a partir de lá eles deslancharam com um monte de jogo de RPG fantástico, tanto para o Nintendinho e depois para o Super Nintendo. Square e Nintendo eram unha e carne, e essa parceria foi selada com o Mario RPG, onde a Square fez um RPG totalmente diferente do que eles já tinham feito até então, com uma jogabilidade bem bacana, só que com personagens da Nintendo. Porém, nesse período, quando eles estavam lançando o jogo, a Square e a Nintendo fecharam o pau, e não se sabe exatamente o motivo para isso. Muita gente aponta para a produção do Final Fantasy VII, que estava em desenvolvimento para o então Ultra 64, depois ele mudou o nome para Nintendo 64, que a Nintendo não queria usar CD no videogame, e a Square queria que o Nintendo 64 fosse em CD, porque eles queriam fazer o Final Fantasy VII o mais incrível e épico e grandioso possível, e não daria para fazer aquilo em cartucho. E outras coisas apontam para próprias divergências na produção do Super Mario RPG. Eles começaram a se desentender lá, a Square entregou o Mario RPG e depois nunca mais fez outro jogo para a Nintendo. Nunca mais até 2003, quando a Square se fundiu com a Enix, e a Enix não tinha problema nenhum com a Nintendo, então ela não era mais Squaresoft, era a Square Enix, e aos poucos eles voltaram a fazer jogos para plataformas da Nintendo. Hoje, graças ao Switch, a Square Enix e a Nintendo estão assim, bem juntinhas de novo. Eles publicaram para o Switch, com exclusividade temporária, o Octopath Traveler, que quem curte RPG japonês que está saindo hoje, curtiu pra caramba o jogo, a história, as mecânicas e principalmente, o gráfico do Octopath Traveler é lindíssimo. E usando essa mesma Enix, eles estão preparando um outro jogo que tem o nome provisório Project Triangle Strategy. Nossa, que nome complicado de falar, Project Triangle Strategy. Projeto Estratégia do Triângulo, que se parece muito com o Final Fantasy Tactics, que foi produzido primeiramente para o PlayStation. E esse jogo vai sair só ano que vem, e também vai sair primeiro para o Nintendo Switch. Então, é um momento ótimo para a Nintendo e a Square fazerem as pazes de vez. E o que melhor do que isso, se não fazer um novo Super Mario RPG? E mesmo para quem gosta dos RPGs portáteis do Mario, saiba que tem sim coisas que justificam esse novo Super Mario RPG. A continuação lá do Mario RPG da Squaresoft, porque a Square criou vários personagens para esse jogo, inclusive o Geno, que ganhou muitos fãs e nunca mais teve uma participação significativa em outros jogos, justamente porque os direitos deles são da Square Enix. Ele até ganhou uma roupinha de Mi para um dos Smash Bros. Teve um câmbio lá, bem escondido mesmo, parece que não foi autorizado em um outro jogo, mas o Geno mesmo, que a galera curte, não apareceu até agora. E ele com certeza apareceria numa sequência do Super Mario RPG. Quarto jogo da lista também saiu para a plataforma da Nintendo, mais especificamente o Nintendo 64, e é um dos jogos mais errados, pervertidos, escatológicos e boca suja que existe. Um verdadeiro poço de depravação num jogo de um esquilinho carismático. é mais ou menos essa a experiência de Conker. Foi um jogo que chocou muita gente, até eu, depois de velho, eu fui jogar um negócio e eu... Gente, eu não boto fé que eles fizeram isso nesse jogo. Putz, era cada coisa, velho. Era cada coisa. Um humor negro, o nefasto, o jogo inteiro. Basicamente, ele é um jogo de aventura, só que com um enredo doente da cabeça de tudo. Eu fico imaginando a cara do pessoal do Japão quando viu Conker Pad 4 Day pela primeira vez. eles, Masaka, Nandasoriwa. Imagina a cara chegando a minha moto vendo a parte lá da florzinha, velho. Putz, grilo. Ai, ai. E justamente por isso, a Nintendo era uma produtora tão conservadora, tão família, assim, e a Rare, que era uma segunda parte da Nintendo na época, só fazia jogos para a Nintendo, chegaram com essa bomba aí para eles, eles lançaram o jogo, já estava pronto lá, eles lançaram. Só que lançaram o mais escondido possível, colocaram um aviso na caixa lá, falando que era jogo para adulto e o escambau, mas parecia assim aquelas banquinhas que o dono coloca as revistas pornô bem escondidas porque os filhos passam na banquinha de vez em quando, sabe? Foi mais ou menos esse o lançamento do Conker. Mas apesar disso daí, a fama do Conker só foi crescendo com o tempo e hoje em dia todo mundo que emula pelo menos já tentou jogar ele porque o cartucho do Nintendo 64 mesmo é caro pra caramba. E a Microsoft comprou a Rare, agora a Rare é da Microsoft e depois dessa aquisição dos primeiros jogos que eles relançaram foi o Conker. Eles fizeram um remake do Conker do Nintendinho com gráfico mais bonitinho e tal, só que eles maneiraram bastante assim, sabe? As coisas que rolavam no jogo. Ele não era um jogo tão depravado quanto o original. E a razão de eu achar que seria uma boa, uma sequência do Conker hoje é porque os jogos estão careta demais, estão muito certinhos e politicamente corretos. Não estou levantando bandeira contra o politicamente correto aqui, até porque muitas das mudanças que os jogos estão sofrendo hoje na parte cultural eu acho que são sim necessárias. Mas eu também acho necessário ter um pouquinho de coisa errada, pelo menos pinceladinha aqui ou ali, uma opção para a galera que gosta de um humor mais doentio poder dar umas risadas de vez em quando que a gente merece. Mas será que a Microsoft toparia fazer um jogo tão zoado assim? Porque a Microsoft também é uma empresa que preza bastante pela família, uma empresa um tanto quanto conservadora e tudo mais, né? E eu acho que sim, viu? Porque quando eles lançaram o Rare Replay, que é uma coletânea de vários jogos da Rare, inclusive lá das antigas, quando eles faziam um jogo para computador, os jogos que eles lançaram para o Nintendo 64 e não eram de personagem da Nintendo também apareceram lá, eles botaram o Conker no meio, o originalzão lá e dane-se e ainda fizeram divulgação em cima disso daí, falando, olha, sabe aquele cartucho lá do Conker que tá caro pra caramba do Nintendo 64? Então, você consegue bem mais baratinho aqui no nosso Rare Replay e ainda com um monte de outro jogo legal em cima. Então, eu acho que a Microsoft poderia sim, fazer um Conker novo, lançar bem escondidinho junto com as revistas pornô lá no fundinho da banca, eu acho que eles conseguiriam fazer sim, viu? E o quinto e último jogo da minha lista é um jogo de luta, é o Garou Mark of the Wolfs, o último jogo da série Fatal Fury que saiu ainda na época do Neo Geo. Aliás, dá pra dizer que o Garou foi a canção do cisne da Neo Geo antiga, já que um pouco depois do seu lançamento, a SNK faliu, foi adquirida pela Playmore e iniciou vários processos até ela virar essa SNK que a gente tem hoje. Mais do que isso, em 1999, quando o Garou foi lançado, a placa MVS da SNK já estava bem defasada em comparação aos concorrentes e mesmo assim, eles conseguiram fazer algo lindo, lindo, lindo demais no Garou. O jogo é simplesmente fantástico, com uma animação de chorar, um gameplay sensacional, gostoso, fácil de você começar a pegar os macetes dele, mas tão profundo que tem torneios até hoje de Garou por aí. Ele é praticamente o Street Fighter 3 da SNK, aquele jogo que não é o que mais disputam hoje em dia, mas a galera das antigas, tudo respeita pra caramba. Fora que não deixa de ser um jogo da série Fatal Fury, que foi deixado de lado pela SNK quando eles resolveram se dedicar somente à série The King of Fighters, que é muito boa, é muito legal, mas Fatal Fury tem bastante fã ainda, eu adoro Fatal Fury, adoraria ter novos jogos da franquia, principalmente porque no The King of Fighters há uma bolha temporal que os personagens lá não envelhecem nunca, eles sempre ficam do mesmo jeito. Alguns até reduzem de idade, como a Yuri, parece que cada jogo que sai ela está mais nova, Atena também. Nos jogos da série Fatal Fury a gente via bem a evolução, o amadurecimento dos personagens e foi o que a gente viu lá com o Terry, que estava com um visual bem diferente, muito legal. Na real, até começaram a fazer uma sequência para o Garou, mas o projeto foi descartado nesse processo de falência da antiga SNK e nunca veio à tona. mas hoje fazer um novo Garou é muito mais viável. A SNK já está voltando aos trilhos, está trabalhando bem pra caramba. O Samurai Shodal foi um sucesso entre os fãs da franquia. The King of Fighters 15 está muito promissor porque não poderiam trazer o Garou por aí. Mas olha, só quero esse Garou se ele for em Sprites. Essa franquia pede isso, ela precisa disso. E hoje em dia não é mais tão trabalhoso, complicado trabalhar com Sprites como era antigamente. A gente vê aí muitos estúdios fazendo jogos bonitaços com Sprites, então eu acho que a SNK fazendo uma sequência de Garou, eles poderiam focar nesse público das antigas que gosta de jogos de luta no estilo clássico mesmo e meter os Sprites pixeladinhos bonitinhos lá trazendo os personagens de Fatal Fury de volta. É claro que tem uma porrada de jogos das antigas que eu gostaria de ver ganhando uma sequência ou Jard of Fight mesmo, eu adoraria ver sequência aqui de Camaleão que eu curtia pra caramba no Mega Drive vários, vários, vários outros aí mas esses sim foram os que eu escolhi pra falar aqui que são jogos que não só seriam legais pra gente jogar mas que iriam trazer um belo significado se tivessem uma sequência. Essa daí é a minha lista eu vou ficar agora no aguardo dos comentários de vocês falando a sua lista dos jogos antigos que você gostaria de ver uma sequência e por que você acha que esses jogos mereciam uma sequência hoje em dia. Comente aí para nós, clique no gostei e compartilhe o vídeo com os seus amigos e se essa é a primeira vez que você está por aqui inscreva-se para acompanhar os lançamentos eu vou ficando por aqui nos vemos no próximo vídeo falou!